Fala pessoal, beleza? Eu sou o Natan, você está no canal DHTUTOS. Tô aqui hoje pra trazer pra vocês mais um vídeo no canal, desta vez, de como apagar o seu histórico de navegação do Safari. Em seu iPhone, você vai abrir os seus ajustes, agora você vai navegar até você encontrar nessa lista o Safari. Você vai rolar essa página para baixo até você encontrar a opção Limpar Históricos e Dados dos Sites. Em seguida, confirme sobre Limpar Tudo. Se você estiver com dificuldade para acessar algum site em seu navegador, você pode continuar rolando essa página para baixo e clicar sobre Avançado. Depois, vir até Dados dos Sites e clicar sobre Remover Todos os Dados. Depois, confirmar sobre Remover Agora. Assim, você pode limpar todo o seu histórico de navegação e também todos os dados dos sites. Bom pessoal, a dica de hoje foi essa. Eu espero que tenham gostado de mais um vídeo no canal. E se você for novo no canal e chegou no canal através deste conteúdo e ainda não é inscrito no canal, inserir você no canal aí para continuar acompanhando mais vídeos e conteúdos relacionados a esse. E se você gostou desse conteúdo, deixe aqui embaixo a sua avaliação. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo.